Música E aí galera, aqui é o Stellito e bem-vindos de volta a mais Mário Luigi, partners in time. No último episódio, nós derrotamos o campeão da princesa Shroob. E daí, nós fomos jogados para o porão de um lugar e eu acabei de queimar uma parede. Uma coisa que eu vou fazer no começo agora do episódio é trocar, botar a Stump Bad de volta no Mario. Porque a gente já lutou com o boss. Então, acho que a gente pode usar ela por enquanto. Wow, o que é isso? Ei, esse é uma loja secreta, desmontes, para o pessoal que a gente conhece. Veja, só todos esses itens. Ok, o cara vende itens. Bro items. Eu não sei se eu estou precisando de muitos itens no momento, mas valeu. E tu vende equipamento. É, equipamento. Muscle Slacks. Aumento o ataque, mas diminuindo. Nossa senhora, eu ia perder 60 de defesa se eu botasse isso no Mario. Nossa senhora. Esse Shell Slacks dá muita defesa. Sério. Calças perigosas que fazem apenas uma coisa. Aumentar o poder. É. E essas aqui... São meio inúteis. Mas estilosas. Ok. Aumenta... Aumenta bastante coisa. Mas diminui minha defesa. Diminui bastante a minha defesa. Cacete. São calças muito perigosas de se usar. Todas essas calças diminuem um monte a minha defesa. Eu não curto muito isso. Eu não curto muito. Perder quase toda a minha defesa. Então eu acho que eu não vou comprar nada, cara. Mas eu vou te vender algumas coisas. Ah, isso não. Coin Badge. Salvage Badge. Ah, eu não quero vender essas. Eu tenho duas dessas. Essas sim, eu vou vender as duas. Hard Pants. Que então... Aumenta o poder. Eu não tô usando, então eu vou vender, né? Double Trouser. Ah, eu não vi essas que elas fazem. Então eu não vou vender. Ah, acho que é isso. Salvage... Sei lá. Sei lá. Acho que eu tô bem. Acho que eu tô bem. Eu quero ver o que essas adultas trousas fazem. Não, não é aqui. Trousas bring on the best to any adult. These don't work. Tá, ok. Uou. Isso tá interessante pro Luigi. Aumenta a defesa. Velocidade que o Luigi tá precisando. É, é. Definitivamente. Vamos botar isso no Luigi. Taca isso no Luigi. O que a calça do Luigi faz pro Mario? Aumenta a vida e diminui a defesa. Ok. Beleza. Beleza. Acho que tá... Tá valendo. Eu posso vender as calças que o Luigi tava usando, então, né? Eu tô... Estou gastando bastante tempo aqui. Sim. Estou gastando bastante tempo aqui. Essa aqui. Puffy Travellers. Sim. Eu não vou comprar as calças desses caras porque... Não porque elas são caras, mas porque eu não gosto de perder toda a minha defesa. Então, por favor. Obrigado. Mas... Eu vou ficar com as minhas calças. Uou! Tem um burro... Aquilo era um burro roxo. Aquilo era um burro roxo, cara. Pra onde isso me leva? Pra onde isso me leva? What? Ah, olha só. Eu tô aqui fora. Luigi, não bate em bloco sem saber o que eles fazem. Tá, isso me dá um atalho. Bom saber. Bom saber. Eu acho que eles fizeram esse ser automático pra tu não, tipo... Cair sem querer. E daí tu... E daí já era, né? Porque... Não tem como voltar. Vamos ver esses burros roxos aqui. Eles não param de ter muita vida. É... Esses... É... Uou! Eles são muito rápidos. Eles são bem rápidos. De novo. Essa bad do Mario que dá mais dano quando eu pulo em inimigos é uma maravilha, cara. É uma benção. Um trampolim. Uou! Trampolim, cara. O que é esse... Trampolim? O que é esse... O sarco... Uou! É um sarco... E eles têm muita vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que eu acertei ele? Ok, né? Que inimigo mais louco, cara. Que inimigo mais louco. Ai, 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 ai. Sarcófago, cara. É... Vamos pular em ti porque eu posso. É fácil de pular em ti. Yeah! Maravilha! É bem fácil lutar com esses bulls. Eles são iguais a bulls normais, só que são mais rápidos. E os bb são muito rápidos, cara. Cacete! Uou! Bastante defesa. Tá rolando bastante defesa aqui pro Baby Mario. E o Baby Luigi? O Baby Luigi tá rolando na defesa aqui. Bastante vida. Tá rolando na vida, né? Vamos lá, vamos rolar nessa vida. Oh yeah! Oh yeah! Beleza, beleza. Pegar mais trampolins. Será que eu vou precisar usar esses trampolins? Hum, eu não sei. Será que eles vão ser efetivos contra algum boss que a gente vai ver? Maravilha. Esses bulls são bem fáceis de matar. Ainda mais que eu posso pular muito fácil neles. Que facilita bastante a minha vida. Já tomar uns 30 de dano no começo da luta realmente é muito bom pra mim. Ah, droga. Eu vou ter que lutar com uma B-Bomb sozinho. Só com os babies. Dammit! Ah, e são 5 ainda, claro. Bom, eu parti por ignorância. Só usei uma Fire Flower pra eles explodirem tudo de uma vez. É capaz de eu tomar menos dano, só um homem acertou pelo menos. O que realmente foi... É, não foi bom, mas poderia ter sido pior. Então não vou reclamar. E eu ganhei uma Badge. O que será que essa Badge faz? Vamos ver. Foi a Dire Free. Quanto você quiser, quando você estiver com menos de um quarto de HP. Hum, eu não sei se eu gosto da ideia de ficar lutando com menos de um quarto da minha vida. Então eu não sei se eu vou usar essa Badge. Mas sei lá, é interessante. É interessante. Pra dizer no mínimo. Ok, agora vamos pra cá. Ah, qual é? Sacanagem, isso aí foi sacanagem, cara. Isso aí foi sacanagem. Tá bom. Vamos lá. Dá toda a volta. Claro que eu não posso só ir por ali. Seria fácil demais daí. Vamos pular nesse Bull pra... Ah, droga, eu consegui pular nele. Ok. Eu descobri o que esses Bulls fazem. Se eles te acertam, eles pegam os teus itens. Os teus itens. Ok. Aqui tem luz aqui embaixo. Toma. Vingança. Eu não vou nem cortar isso. São só dois Bulls. E eu mato eles com Hit. Então... Não preciso nem cortar isso. Yeah! Ok. O que temos aqui? O que temos aqui? Tem luz em alguns, mas não em outros. O que isso quer dizer? Oh, meu Deus! Talvez eu tenha que levar esses Bulls até a luz. Fazer eles verem o caminho certo. O caminho certo para a liberdade de espírito. Vem. Vem até essa luz. Vem até a luz. Venha. Não se acanhe, meu caro Bull. Beleza. Essas lutas são bem rápidas. Esses Bulls não tem muita vida. Porque eles estão mortos. Sacaram? Eles estão mortos. Eles estão mortos. Não mortos. Estão mortos. Aprendam a falar, né? Por favor. Por favor, né? Vamos aprender a falar, né? Mortos. Outro caminho aqui para os Babies. Mais segredos. Yes! Green Peppers. Moedinhas para o Bebeluide. E Red Peppers. Yeah! Essas vão funcionar muito bem com a... Aquela Badge. Que me deixa... Com Power Up até eu tomar um dano. Eu não sei se isso se aplica... A Pimentas. Mas... Ou se é só quando começa a luta. Uou! Da onde tu saiu? Ok. Isso... Eu realmente não preciso cortar essas. Elas são tão curtas. Beleza. Beleza. Eu sei que eu tenho que ir lá para cima. Mas tem essas coisas aqui. E mais experiência de graça. São só dois, ó. Não preciso nem cortar. Não preciso nem cortar. Eu posso até errar o tempo. Eu mato eles, viu? Mais 40 de experiência de graça. Isso é demais, cara. É demais. Não dá para passar. Vamos lá para cima agora. Há alguns dias que eu tenho que... Sei lá. Reorganizar essas luzes. Ah, tá. Sai daqui. Vamos lá para baixo. Isso é coisa de gente grande. Coisa de gente... Que pode virar uma bola humana. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nenhum faltando dessa vez. Obrigado. Ah, quem será que é? Ah. Eu não estava esperando por essa. Ei, qual é a grande ideia? Me soltem. É ela ali. Olha só. Ah, bem, não, rapazes. Venham aqui e me soltem. Não? Ah, isso não é. Ah, isso não é. Ah, me tira daqui. Eu vou virar lanche, com certeza. É, eu não tenho como. Ah, vamos lá. Somos amigos? Não. Eu tenho que... Eu tenho toda a sujeira na entrada secreta, não. Agora, sua vez, retribuírem. Ou é por tiras para mim. Vamos lá. Se apressem. Não é que eu não goste de ti. É que eu não gosto de ti. Então... É... Tchau. Não vou sentir saudade. Eu achei que eles iam fazer, tipo... É, é. Fazer o quê, né? Morreu. Morreu, morreu. Não tem muito o que fazer. Agora sim. As minhas duas companheiras estão mortas. Eu posso ir para casa mesmo. Eu acho que eu vim aqui para baixo na esperança de resgatar uma. Resgatar a tartaruga, mas... É. Agora ela morreu também, né? Que nem a princesa. Que nem a Peach. Então vamos embora. Será que tem algum feijão escondido aqui? Algum feijão? Não. Não. Sacanagem isso. Escanagem. Puta puta. Escanagem. Ok. Ah, aqui tem o feijão. Aqui tem. Aqui tem, cara. Ah, aqui tem. Hashtag. Aqui tem. Ah, outro Bull. Ah, ele pulou ao mesmo tempo que eu. Ah, aí são quatro. Ótimo. É. Beleza. Menos quatro Bulls nesse universo. E mais um nível para mim. Vamos ver o que tem de bom aqui. O que tem de bom? Tem bastante ataque, defesa. Nossa, cara. Tudo está ótimo. Menos Stash. Ah, talvez mais ataque. Mais ataque é interessante, cara. Deixar o Mario super, super bombado. Porque eu acho que a minha, a minha, minhas calças já me dão bastante defesa. Então eu acho que mais ataque ia ser bem maneiro. Claro. Claro que eu ganho um. Por que que eu não ganharia um? Tá, tem massa. O Luigi está rolando na vida, cara. Está rolando na vida. Na vida. Na vila. Sim. O Luigi está rolando na vila. Mas a velocidade ia ser muito maneiro. Mas eu sei que eu não, eu vou ganhar um. Então eu vou botar Stash, que eu ganho seis. Olha todo esse bigode, cara. Esse bigode lindo do Luigi. Lindo esse bigode, cara. A maravilha. Eu quero me afogar naquele bigode. Ah, shit. Tá, vamos aqui. Pra esse lado. Mais segredos aqui. É um segredo para todos. Vamos juntar a equipe. Tem mais um sarcófago voador aqui. É. Yeah. Yeah. Bom, isso foi rápido. Isso foi bem rápido. O cara tem cinco mil moedas, cara. Isso é muito dinheiro. Isso é tanto dinheiro, cara. Tanto dinheiro. Tem alguma coisa aqui em cima. É uma caveira. De alguma coisa. Eu não sei o que é, mas é alguma coisa. Era alguma coisa. Agora não é mais. Tá morto. Ah, e mais um desses. Claro, vamos terminar o vídeo com uma coisa que eu sou bom, né. Vamos terminar o vídeo fazendo uma coisa que eu sou bom. Que eu faço bem. Que é esses troços aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Padrões fáceis, por favor. Padrões. Padrões. Ah, damn. Quase caguei logo no começo. Ah, eles me enganaram. Eu achei que ia ser outro X ali no final. Não. Juke. Damn jukes. Tá. Mas quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Porque nós já estamos na hora. Está na hora de dizer tchau. Então, vai ficar por isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio. Ah, isso aqui é uma coisa. Vamos sair daqui de fininho. Porque ninguém viu nada. Eu vejo vocês no próximo episódio. De Mario Leade Partners in Time. Que estoito. Tchau.